Oi, oi gente, tudo bom? Domingão, tô aqui, bom, cheio de coisa pra fazer, né, mas não posso deixar pra lá, vou fazer uma abertura de caixa pra gente, só pra poder não passar em branco, né, o nosso domingo, que é uma abertura de caixa das quatro estações, gente, tá aqui, ó, a caixa tá até fininha, mas tá pesadinha, sinceramente, gente, eu já nem lembro mais o que que tem te pedido aqui, né, isso aqui é pedido de cliente meu, né, mas, sinceramente, não lembro, eu vou ter que olhar nas mensagens lá, nas minhas anotações pra ver o que que foi, o que que foi isso, eu não lembro, vamos lá, gente, já que você chegou até aqui, se você quer saber um pouquinho mais sobre quatro estações, quer revender quatro estações, vou deixar aqui no primeiro comentário fixado e também na descrição o link pra você tá se cadastrando aí pra tá, pra tá revendendo quatro estações, gente, ó, uma bolsa, né, e você vai ter de 15 a 20%, né, 20% aí de desconto, né, de lucro, né, com a venda da revista da quatro estações, você recebe a caixa na sua casa, ó, muito legal, né, e você também tem um boleto aí pra, pra 28 dias, eu costumo falar, gente, considera 21 dias, por quê? Deixa esses sete dias aí, que é o prazo de entrega, né, porque o boleto conta a partir do momento que a caixa é faturada, tá, não do dia que você recebe, então, eu falo assim, ah, é 28, considera 21, tá bom? Então vamos lá, tem aqui as promoções de imbatível na capa, tem várias coisinhas aqui interessantes, ó, peraí, que eu tô longe hoje, gente, não tô podendo me mexer muito, porque eu tô com um microfone com fio, tá? Chegou a revista nova, novembro, dezembro e janeiro, demorou chegar pra mim essa daqui, tá vendo, ó, olha, né, que a minha amiga Nadia até falou pra mim, mandou pra mim um vídeo aí, o pessoal folheando a revista, né, mostrando as promoções, né, muito legal, tá bom? Então tá aqui a revista, uma, né, sai daí, gato, pish, olha, querendo puxar o fio do telefone, sai, olha aqui, ó, a Fashion, gente, eu não tenho muito pedido dessa Fashion, ela tem umas coisas bem legais, e ela tem umas promoções exclusivas, é, dela, né, assim, de produtividade, de fidelidade, mas, eu não tenho muitos pedidos delas, não, minhas clientes não botam muito delas, não, botam mais da Winnie, mesmo a Winnie sendo 15%, e imbatível sendo 20%, elas colocam mais da Winnie, ah, tá, já lembrei o que que era, pedido, pedido básico, pedido mínimo, 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 esse daqui é meu, né, que eu pedi pra mim, um chinelo da Catargo, espero que seja do jeito que eu tô pensando, ó, acho que vai servir, ó, um chinelo da Catargo, ele tá na revista, se não me engano, acho que é 129,90, se não me engano, bem bonito, gostei, tá, a minha, a minha esperança era justamente aqui, ó, Ultra Comfort, flexível, macio, leve, super leve, ó, levinho, 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 levinho mesmo, gente, não chega a ser aquela coisa tipo nuvem, muito macio, né, mas olha só, tá vendo que ele tem, ele tem um, ah, não dá pra ver, tô muito longe, ah, deu pra ver agora com a luz, ó, um relevo aqui, ó, é afundado aqui, dá vendo, ó, então, ele vai diminuir o impacto, né, porque vai, o impacto vai ficar mais aqui nas beiradas, e era isso que eu precisava mesmo, que ultimamente meus peixes tá doendo muito, 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 por causa da Fluffy de plantar, ficou perfeito, depois eu vou falar pra vocês nos próximos vídeos, como é que vai ficar, ah, no dia a dia, tá, esse daqui, ó, eu comprei na chupi, se não engano, isso daqui, tá vendo, ó, tipo nuvem, é meio levinho, só que olha como é que tá fundo, gente, ó, isso daqui era da altura do chinelo, olha como é que tá fundão já, já não tá mais fazendo efeito, quando tá doendo já meus pés, tá, veio aqui, ó, o espelho, né, demonstrativo, mostrando quanto que pagou, quanto que ganhou, tá, e veio o boleto, veio pra que diz aqui, veio pro dia 21 do 10, ó, tá vendo, veio pro dia 21 do 10, isso aqui é pedido de uma cliente, olha, aí, aí, ó, tá vendo, ó, conjunto com seis, é, cozinha de brown, 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 browns, tá vendo, lindinho, lindinho, eu tô, eu tô naquela fada, gente, de não querer as coisas com muito relevo, tá vendo, tem um relevo aqui, eu não consigo chegar perto, peraí, tem um relevo, e, eu, guarda muita sujeira, né, vai ficar limpando com escovinha, não, não é muito pra mim isso, não, peraí, deixa eu ver aqui, vamos ver quanto que saiu isso aqui, gente, peraí, quer ver o preço, ah, 49,99, e o chinelo foi 27,29,99, todos os dois foi 15%, tá, foi da revista Winnie, ah, e aí tinha mais coisas, tá, que faltou, que a, essa mesma pessoa que pediu isso daqui, pediu uma sandalinha, entendeu, um tamanquinho feminino, e esse tamanquinho faltou, ele tá faltando mesmo, já tem algumas campanhas que eu coloco, e não vem, eu coloco pra ela, e não vem, peraí, aí, ó, também não é que é, é bonito, né, gente, mas eu tô fugindo de, na minha casa tô fugindo de coisa assim, que, quero tudo mais fácil de limpar, né, então, seis desse daqui, né, deixa eu fazer assim, eita, né, nada, olha, eu quero tentar mostrar pra vocês uma coisa, né, tô testando aqui os negócios, olha, botei uma luzinha, olha, 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 ficou legal, né, kit da abelha rinha, sai pra lá, lendário, kit lendário, né, esse lendário daqui, esse aqui é um kit, aqui tem o Volúpia, o Duny, aqui, aqui tem o Rubi, Intense, Eterna, Rubi Glamour, né, kit também, aqui também, tô dando um destaque um destaque maior pra, pra abelha rainha, pela questão também de estar aí como, como distribuidor, né, gente, então eu preciso ter, eu preciso, não, quero ter a mercadoria exposta, mais destaque, até mesmo pras revendedoras que vêm aqui, fazer cadastro, pra tá revendendo, então, deixei assim, disposto, aberto, pra ela experimentar, pra ela sentir, né, pra ela ter esse sensorial aí dos produtos, né, tá bom? Bom, como a gente tá falando de quatro estações, olha aqui, ó, ainda tô com bastante revista dessa, a gente vai acabar, mas eu continuo usando, ó, acaba em setembro, tá vendo? Já chegou a nova, tá? Eu vou, eu uso pra, pra panfletar, né, boto ali telefone, tudo ali, e boto, e uso pra panfletar, tá bom? Não perco as revistas, não. Então é sobre isso, gente, era só isso que tinha, né, chinelo tá aqui gostosinho no pé, eu gostei bastante, né, espero que a cliente também goste aqui do, do conjunto de brown, dela, que ela comprou, né, e é sobre isso, tchau, tchau, até a próxima. Ah, tá chegando odorata, tá chegando empório, mais abelha rainha, e muito provavelmente expressão feminina.